MOTO ONDA BEAT NUQUETO XABAS SONO OEST CARAI CAUSA SUBURBIÔ Cê quer saber do nosso ofício? NÓS TRAMPA Analisando os inimigos TRAMPA E a cada miligrama de sangue que corre no corpo Faz crer que tem que ser porque o corre é louco E tem especulação quem é que tá ou cai do pódio Verme se corrói na ambição que gera ódio E o Zói, grande, flecha Especula, insinua, dá em cerca E quer saber qual é que pá, como é que tá o caos Ouvi falar que ia acabar, que tava no final Mas o canibal segue faminto Na selva por instinto Tá nas matas, atrás das caça como objetivo Sem tomar partido das tretas que tem no rap Até porque dá pra entender que só nos enfraquece Então esquece, defumador passou tirando a zica O caos não foi, não vai, não era o caos Tá e aqui fica Quem é que fez, quem é que traz Que mal que tem, que mal que faz Quanta pergunta, Joe Você tá tipo o Bigo Sujo Você fala bem, fala demais Com nós não vem, puxa pra trás Arrasta muito, Joe Você tá tipo o Bigo Sujo Perguntas são muitas, meus tênis, minhas blusa Como é que faz, cantar rima louco que seis E um saque, só rap fera Picos, cap da new era Black's black on the track, sou o track favela Black Não vai querer bater de frente Se liga, maniga, uma pinga On the trig, mas no vente Pico sujo, tito cujo, pique intrujo Segue confuso no curso Zé Povinha, Gia, irmã da caguetagem Pilantrage, a boa e velha que arrastou a quilombagem Nada grega, secuzão é via de regra Sem proceder, também fode, quebra as pernas Seus B.O., suas trentas, só gera tensão Sozinha a véia não serve, nem para pagar a pensão Comédia, pega a visão, senão o bagulho fica estreito Não deixa o aço mostrar o que é respeito Quem é que fez, quem é que traz Que mal que tem, que mal que faz Quanta pergunta, Joe Você tá tipo o bico sujo Você fala bem, fala demais Com nós não vem, puxa pra trás Arrasta muito, Joe Você tá tipo o bico sujo E o Zé Povinha agoniza pra saber qual que é Tá de perreco, mané, o língua solta que é Caça assunto mesmo quando tá de longe de zói Se corrói pra saber qual é o mói Guarda a vela ou barulho Arrasta o falador, fala muito, pouco faz Escapataz, pai, pastor, lacai, o que já és a paz Cacoetas é da brecha, indisponço deixa a guela A guerra feita pelo bico sujo, assecla Arrasta nas encruza, canto língua de trapo Passa mal, Deus irmão no progresso, na moral Rasteja, vermicida, cria, baque, tericida Zói de lula, roupa, brisa é o mestre das fanguinhas Bitch, don't fuck my way Aqui não tem stop no play Escuta aí, grava, aquele cá é grave as pancada Estilo selvagem, The West, só saraivada Quem é que fez, quem é que traz Que mal que tem, que mal que faz Quanta pergunta, Joe Você tá tipo o bico sujo Cê fala bem, fala demais O nós não vem, puxa pra trás Arrasta muito, Joe Você tá tipo o bico sujo Arrasta muito, Joe O geral já se ligou O cerco se fechou Cê tá perdendo a convulsura Isso não vai dar pé Vai subir a maré Sei lá qual é que é Cê tá cavando a sepultura Jack Ovinho é foda 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 Oh, oh, let no nip, let no nip